E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jogo Louco e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui sobre a nova atualização de Dash do Xbox One, atualização de aniversário da Dash aqui, a gente vai ver as novidades. Primeiro eu vou para a esquerda aqui, vou descer em configurações para mostrar para vocês a versão da Dash que foi atualizada. Bom, desci aqui até esse sistema, informações do console e atualizações. Bom, aqui ó, a versão do console. Então essa atualização final 18.2.2, que foi liberada dia 29 do set, ela começou a ser liberada dia 29, né? Eu recebi ela dia 1. Então dependendo do seu console, você vai receber a atualização com data diferente, né? Elas são liberadas em pacotes, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar é aqui na tela principal, ó. Uma mudança espetacular aqui que teve foi a guia aqui, ó, meus jogos e apps. Quando você entra nela, você vai ter toda a sua lista de jogos. Antes você teria que descer a lista até o final, da tela para poder achar essa opção. Aqui em jogos, ó, você tem toda a sua lista de jogos. E uma novidade aqui, ó, é a opção de você mudar o tamanho do bloco, ó. Bloco médio, bloco grande. Ó, que legal que fica. Então aqui fica toda a sua lista de jogos já instalados no console. Aí você vai descer aqui em apps, mesma coisa, ó, você consegue, né, organizar os blocos e mudar o tamanho. Aqui são os jogos prontos para instalar, né, jogos e aplicativos. Antes você teria que rolar a barra aí até para a esquerda até achar loja e lá você teria, né, a sua lista de jogos prontos para instalar. Agora ela já fica aqui em uma seção separada e fácil de encontrar, certo? Atualizações. Isso aqui é um espetáculo. Eu reclamava muito da Dash do Xbox porque ela não verificava automaticamente todas as atualizações necessárias de jogo. Por exemplo, eu chegava aqui na minha casa 8 horas da noite, queria jogar um jogo. A hora que eu ia entrar no jogo, eu descobria que precisa fazer uma atualização. Com essa opção aqui, ele já verifica todos os jogos para você, né, e já te fala quais são necessários atualizar. Então, você já, né, não tem surpresa na hora de jogar, certo? Aqui a fila de download, né, como era antes, certo? Então, muito legal, hein, isso aqui. Outra novidade aqui na tela principal é aqui embaixo, ó, onde ficam os ícones, né, dos seus jogos favoritos que você pode colocar aqui na tela, né. O que você pode fazer agora? Você dá um toque no botão Y, aí ele vai te deixar organizar os ícones na sequência que você quer, certo? Dá um toque de novo e ele vai colar o ícone. Destacou, colou, certo? Então, aí tá marcado ali embaixo, ó, pressione Y para mover a marcação. Então, é isso aí, ó, bem legal essa opção. Bom, pessoal, outra opção legal é aqui, ó, na loja. Quando você vai aqui na loja, ó, aqui nos jogos goods aqui, né. Quando você seleciona um jogo aqui para comprar, vou colocar um jogo gratuito aqui, só para a gente testar. Bom, você vai comprar o jogo, né. Automaticamente ele já começa a baixar o jogo, quer ver? Vou colocar lá. Começou a baixar já. Se eu não quiser baixar esse jogo agora, o que eu faço? Eu tenho a opção aqui do lado de pausar e cancelar o download. Então, eu posso pausar aqui e deixar para baixar outra hora. Ou cancelar o download, certo? Muito legal essa opção, não preciso ir lá na biblioteca de jogos e cancelar o download de lá. Eu já posso fazer isso aqui direto na loja. Outra coisa legal, pessoal, é que dá para ver aqui no downloads, qual a velocidade de download que você está baixando o jogo naquela hora. Antes ele não mostrava, agora ele vai mostrar a velocidade para você. Então, vou colocar aqui para baixar. Vai ver em quantos Kbps ele está baixando. Olha lá. 1.7 Mbps. Certo? Olha que legal. Então, dá para você acompanhar a velocidade do download seu aqui. Às vezes você ficava, pô, mas esse download está demorando. Você não sabia qual é a velocidade que estava baixando esse download. Então, agora dá para acompanhar isso aí. Uma outra opção legal é aqui em configurações, onde a gente consegue personalizar a senha de entrada. Então, eu venho aqui em conta, vem aqui em entrada, segurança, entrada e segurança. Essa aqui, o que eu posso fazer? Venho aqui em alterar opções de entrada e segurança. E vou lá no final, na direita, personalizar. Então, aqui eu posso personalizar as minhas opções. Então, por exemplo, aqui eu quero colocar uma senha na hora de fazer uma compra. Ah, eu tenho filho pequeno, não deixava o cartão de crédito registrado, porque ele poderia comprar a hora que ele quisesse um jogo. Então, agora eu posso colocar aqui para pedir uma senha na hora que for comprar um jogo. Olha que legal. Posso pedir também na hora que for entrar em configurações, por exemplo, para mudar alguma configuração do console, pedir a senha. Então, dá para eu bloquear as opções que eu quero aqui. Entendeu? Antes eu tinha que bloquear a entrada no perfil. Então, agora eu posso bloquear alguma parte só do Xbox para pedir essa senha, em vez de pedir na entrada do perfil, na hora que você for entrar no perfil. Legal isso aqui. Galera, uma outra opção legal também é que você pode vincular a sua conta do Xbox às redes sociais. Então, aqui ó, você pode vincular ao Facebook e ao Twitter. Entendeu que legal? Então, você pode encontrar seus amigos que têm Xbox também, né? No Facebook e vincular a sua conta para vocês poderem jogar junto, né? Legal isso aí também. Outra opção legal é aqui em idioma e localidade, ó. Então, aqui a gente pode agora colocar a localidade do videogame, né? Do console, sem alterar o idioma. Por exemplo, se eu quero colocar Chile, Canadá, Austrália, eu posso colocar aqui e ele não vai alterar o idioma do videogame. Antes, se eu colocasse, por exemplo, aqui em Estados Unidos, ele já alteraria automaticamente toda a dash para inglês. Agora não. Eu posso alterar essa região sem alterar o idioma. Certo? Então, é bem legal isso aqui também. Você pode acessar a live japonesa, americana, sem ter que trocar o idioma do videogame para inglês ou para japonês, claro, né? Muito bom essa opção aqui. O Xbox One agora conta com a inteligência artificial chamada Kotana, né? Quem joga o Halo, claro, quem tem Xbox, né? Possivelmente já jogou o Halo. Impossível. Uma pessoa que tem um Xbox não jogou a saga Halo. A Kotana, na verdade, é aquela inteligência artificial que ajuda o Master Chief. E aqui, no Xbox, ela é como se fosse a Siri da Apple, certo? Dos telefones da Apple. Você pode fazer pergunta, pode conversar com ela e ela vai te responder. Ela é uma inteligência artificial, né? Com respostas preparadas, é lógico, né? Se a gente entrar aqui, ó, ela vai falar que não está disponível para português. Infelizmente, ainda não tem para português, certo? Então, se você trocar o seu console para inglês, você vai conseguir conversar com ela em inglês. Só que português ainda não está disponível. Em breve, aí, pode ser que eles já liberem para a gente. Outra opção legal, pessoal, é a opção de ouvir música enquanto joga. Então, aqui, ó, se a gente vier na tela principal aqui, e for no final aqui, na parte de visão de tela aqui, você pode iniciar o aplicativo de música aqui. Enquanto joga, pode ouvir música. Olha que legal. Posso escolher a música aqui que eu quero, né? Vai demorar um pouquinho para iniciar. Ó, posso abrir um jogo qualquer aqui e jogar junto com a música. Olha lá. Fica a tela dividida. Eu não tenho nenhuma música ali, então eu não vou tocar, infelizmente, para eu poder mostrar certinho. Mas é isso aí, ó. Tela dividida, você pode ouvir música enquanto joga. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E se inscreve no canal, deixa um joinha aí. Se você gostou, deixa um comentário. Se você quiser, deixa uma doação para a gente também, para incentivar a gente a fazer cada vez mais vídeos. Aí o link está aí embaixo para adorar. Deixa um guinel aí para nós. Até mais. Tchau, tchau, tchau.